Estamos de volta com ela, a Stephanie Ferreira, que desenvolveu esta maravilha aqui, chamada Bolo Gelado Brulê. É, pra deixar a gente com o coração quentinho, né? Nossa, Stephanie, o meu tá assim, fervendo. Você colocou creme brulê dentro do bolo? É, na verdade, assim, o creme brulê é um creme com base de ovos, açúcar, leite, né, ou creme de leite fresco e baunilha. E dele se derivou várias coisas, brigadeiro, cremes, pastas, e aí a gente criou o brigadeiro de creme brulê, mas aqui a gente fez um creme belga, baseado no creme brulê, que leva gemas também, que também leva fava de baunilha, só não leva o creme de leite fresco. E aí você colocou dentro do bolo, como vocês podem ver, ó, tá recheado e colocou em cima e maçaricou. Isso, pra dar aquele toquezinho final, que quando a gente vê no potinho, né, a gente dá aquela quebradinha, ele tá crocante. E aí é pra simbolizar que realmente é um creme brulê bem saboroso, com bastante baunilha. Gente, que ideia! Nunca experimentei isso, Stephanie. Vai ser útil. Nunca vi em lugar nenhum. Meus parabéns, viu? Vamos para o ingrediente, pra que a gente aprenda juntos a fazer essa receita. Anote aí. Na massa, você vai utilizar 4 ovos, 1 xícara de leite, 2 colheres de margarina, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de açúcar, 3 xícaras de açúcar, 2 xícara de açúcar, 1 xícara de açúcar. E uma colher de fermento em pó. Temos a massa, vamos para o recheio e cobertura. Você vai precisar de 2 gemas, 500 ml de leite 1 lata de leite condensado 45 gramas de amido de milho 1 lata de creme de leite sem o soro 10 ml de essência de baunilha e açúcar cristal a gosto para polvilhar e depois maçaricar se você perdeu algum dos ingredientes, não se preocupe entre no nosso Instagram, arroba Gazeta Mulheres você vai encontrar a receita dessa, a foto desta receita e da chefe e vai encontrar também na legenda todos os ingredientes completinhos para que você faça por onde vamos começar, Stephanie? nós vamos começar pela massa o que acontece, essa é uma massa que rende bastante então para a TV, para a gente conseguir fazer com mais calma e mais tranquilidade eu reduzi essa receita pela metade então pode ser que o que os nossos telespectadores encontrem lá na rede social é metade dela, mas é só metade, não mudou nada o que eu fiz aqui? eu só adiantei um processo, que é o processo dos ovos com açúcar então eu já bati na batedeira por mais ou menos uns 10 minutinhos até ficar assim, cremosinho e bem volumoso e esbranquiçado também, né? exatamente é só ovo e açúcar só ovos e açúcar esse processo aqui é importante para evitar que fique com o cheirinho do ovo e a massa fique bem saborosa essa massa é uma massa de bolo de baunilha exatamente, bem básica massa branca aí aqui eu já vou acrescentar o leite que é leite frio, tá? leite que tiver em casa mesmo a manteiga deixa eu pegar uma colher assim aqui e pode ser margarina, né? na receita tá margarina pode ó, já tá molinha ó, vou colocar aqui e com o auxílio de um foezinho eu já vou misturar e deixar homogêneo então da batedeira eu só preciso no início? só no início quem tiver prática e quiser agilizar o processo e fazer tudo na batedeira pode também, tá? já sujou a batedeira, né? exatamente já economiza um tempo só toma cuidado para não bater demais e a massa ficar pesada tá certo antes de eu colocar a farinha eu só vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus porque essa massa vai assar por mais ou menos uns 20, 25 minutos ou até ela dourar, tá? é importante em casa, eu sempre repito isso conhecer o seu forno porque às vezes a temperatura de 180 em casa é muito alta então se você já está acostumado a fazer o seu bolo a 160 170, 170 pode manter, não tem problema nenhum é, sempre que a gente vê o tempo e a temperatura é mais um guia, né? exatamente porque o forno é muito individual é, então ó, aqui farinha de trigo posso colocar tudo de uma vez já peneirei ela antes, tá? aqui tem a nossa essência de baunilha que é para dar um gostinho e o nosso fermento em pó tá? normal, aquele de mercado mesmo e aí eu vou misturar até ficar bem homogêneo vai notar que não é uma massa tão pesada é uma massa mais leve, mais líquida por quê? para poder agregar bastante caldinha ele fica bem molhadinho como está ali nossa, e fica molhadinho, hein? bem molhadinho, ó aqui misturei o suficiente parei de mexer perfeito tá? parei de mexer já vou transferir para a minha assadeira pode passar para a minha aqui que eu levo para você maravilhoso deixa eu pegar minha assadeira aqui de baixo a nossa é menor como você disse estamos fazendo para facilitar a vida aqui no ar uma receita reduzida tá? é essa assadeira ela tem 15 por 15 tá? então quem for fazer a receita inteira é só dobrar o tamanho da assadeira tá? não precisa ser tão alta como essa pode ser mais baixinha eu só trouxe essa mais altinha aqui para facilitar o processo aqui no refratário nós temos uma receita inteira aí nós temos uma receita inteira então esse é o tamanho oficial exatamente tá? ó vou transferir essa massa para a nossa assadeira é uma massa bem líquida mesmo bem líquida e bem levinha ó transferi e vou levar para o meu forno pré-aquecido e vou deixar assando lá por uns 20, 25 minutos uns 20 minutinhos tá? até dourar faz o teste do palito, né? faz o teste do palito e tem um outro teste que eu costumo dizer que é abrir o forno depois dos 20 25 minutinhos dá um toquinho na massa se ela afundar e retornar é porque ela tá ok isso vale para todos os bolos? para todos ah é? eu dou um toquinho no meio no meio porque ela é uma massa espumosa, né? porque como nós batemos os ovos com açúcar então ela criou aquela espuma toda então você dá aquele toquinho ela fica parecendo uma esponjinha mesmo se você tocar e ela afundar e não retornar tá cru ah, eu vou testar testa e me conta apertou, voltou tá no ponto apertou, voltou, tá no ponto legal certo? certo ó, aqui é um processo bem simples que eu já vou mostrar para vocês que é a calda que nós vamos molhar o nosso bolo leite com leite condensado não tem segredo só misturar tá? já deixei misturadinha aqui vou deixar no cantinho e aí nós vamos para o nosso delicioso recheio ó aqui nós vamos precisar de gemas aquela clara que sobrou guarda ela para fazer um merengue talvez sim tá? fica bem saboroso pode congelar ela dura de 45 a 90 dias congelada bonitinha ou como são duas coloca na omelete exatamente né? já com gema e clara põe mais clara funciona eu faço isso em casa isso mesmo não perde já faz uma crepioca é, bom ó leite leite condensado pra ficar bem ruim né? tudo que vai leite condensado é péssimo nossa, muito nossa o amido de milho que vai ser o nosso espessante aqui que vai dar aquela engrossadinha e estamos misturando tudo fora do fogo exatamente e a nossa essência de baunilha aqui eu gostaria de mostrar que eu trouxe pra nós especial é, uma essência que já vem com os pedacinhos da fava então o sabor vai ficar um pouco mais presente mas em casa pode utilizar a essência normal do mercado que vai fazer o mesmo efeito posso usar a mesma que nós colocamos na massa a mesma que nós colocamos na massa ó raspa aqui vou colocar a nossa essência nossa, que bonita essa essência que você trouxe sim ela vem um monte de pedacinho de de baunilha e ela vem como? ela vem num pote? vem num potinho de vidro vem num potinho de vidro encontra em casa de festa e é caro olha não é barato mas como você usa uma porção muito pequena então acaba compensando é mais ou menos uns 30 reais e vem um potinho com 30 gramas então é mais barato do que comprar a fava, né? com certeza que a fava sem sombra de dúvidas nenhuma no saco ao longo da minha casa é 20 reais se eu não me engano a unidade? a unidade nossa, então tá de graça tá de graça? tá lá na região de São José dos Campos é mais ou menos uns 50 50? juro será que eu vi errado? era um tipo de uma fava é, talvez eu não esteja trazendo uma informação tão confiável pois é, você me ajuda aqui? eu sempre me perco nesse fogão o que você precisa? você quer essa boca? é, pode ser essa então aqui pode colocar coloco que ele só funciona se a gente coloca ah, ótimo você quer alto? médio médio 7 tá bom ótimo, maravilhoso ó, trouxe pra cá e vou mexer até começar a dar aquela engrossadinha é importante misturar bem antes dele estar bem quente pro amido dissolver completamente e as gemas também incorporar e eu tenho que ficar mexendo sem parar? sem parar porque senão ele gruda no fundo e queima tá? como tem um amido aqui ele vai engrossar rapidamente então esse processo aqui vai mais ou menos uns 7, 8 minutinhos mexendo é que depende do volume por exemplo, ali eu fiz uma quantidade maior então eu fiquei uns 15 minutinhos mexendo ontem tá? mas como aqui tem pouquinho e o nosso fogão é maravilhoso então pode ser que seja bem rapidinho e vai amassar esse creme ele precisa estar frio pra gente poder utilizar na nossa massa lembrando sempre que toda vez que a gente faz uma massa de bolo e coloca qualquer conteúdo muito quente ela tende a ficar mais pesada mais embatumada então deixa a massa dar uma esfriadinha legal depois a calda se tiver geladinha melhor ainda e aí vem com um creme frio de preferência pra poder rechear e finalizar e pra abrir a massa pra cortar ela ao meio eu também tenho que fazer isso quando ela já estiver fria ah, de preferência porque senão ela vai esfarelar um pouquinho né? é que nós, confeiteiras dependendo da pressa a gente acaba indo tudo correndo é que vocês tem técnica né? isso tem técnica e já conseguem com mais facilidade tem mais habilidade do que a gente né? exatamente mas em casa pode deixar descansando pelo menos uns 30 minutinhos pra sair aquele calorzinho e depois já pode cortar tá? a Camila tá perguntando claro se pode fazer essa massa sem ovos então não dá porque o ovo aí ele tá entrando como ar né? se não tiver os ovos vai ficar uma massa muito pesada então daí teria que ser uma outra massa um outro tipo de farinha pra poder ser uma massa saborosa né? senão ela vai ficar muito pesada seria uma outra receita na verdade exatamente e a Jaque perguntou se no início bateu só os ovos com açúcar ou também colocou a manteiga foi só ovo e açúcar só ovo e açúcar ó no passe de mágica temos um creme pronto exatamente que é esse daqui que eu já trouxe e coloquei numa manga de confeitar ó gente parece brigadeiro isso ó fica bem cremosinho quando você boleia você usa esse mesmo esse mesmo recheio? não quando a gente boleia a gente trabalha com o brigadeiro mesmo que é leite condensado creme de leite as gemas e a essência ou a pasta de baunilha aqui como tem o amido ele não dá o ponto de bolear e também o sabor não fica igual tá? e aí a gente vai pro processo de montagem da nossa massa que magicamente também temos uma outra massa pronta aqui ó vou colocar aqui do ladinho ah só é importante lembrar que depois que o creme estiver pronto vai adicionar o creme de leite fora do fogo? fora do fogo tá? ó aqui ela já tá prontinha vou desenformar bem dourada né? ó e bem fofinha tá? vou montar aí dentro da assadeira mesmo ah aqui isso imagina ó vou colocar ela aqui dentro se for uma assadeira que não tem fundo removível como essa tem que colocar um plásticozinho pra você conseguir desenformar depois venho aqui com a primeira etapa vou molhar com a caldinha não precisa se preocupar se tá molhando bem porque antes da gente finalizar embalar ele bonitinho a gente rega ele na calda novamente nossa pra ficar um bolo bem gelado e bem molhadinho e aí eu venho com o meu recheio que tá bem cremoso frio já frio e com bastante fava a gente consegue ver né? os pontinhos e esses pontinhos aqui são maravilhosos e essa camada tá ultra generosa sim sem miséria e aí eu gosto de regar na mão essa daqui ó pra ela ficar bem úmida nossa isso não tem como não ser bom né gente? minha nossa rega bem viro aqui posiciono pra não vazar vou colocar aqui em cima e vou jogar mais uma caldinha esse bolo vai pra geladeira por pelo menos umas 3 horas tá? por quê? porque é o tempo de descanso pro recheio aderir bem no bolo e o bolo pegar toda a umidade que precisa pra ficar molhadinho e eu levo na forma mesmo pode levar na forma passa um plástico filme e deixa dentro da geladeira tá? vou pegar um pronto que eu tenho aqui pra gente um que já descansou essas 3 horas então e tá pronto pra gente colocar a cobertura e maçaricar exatamente ó como ele fica super compacto né? super compacto firminho aqui eu tirei ó que passei num plástico filme vou tirar aqui mas ó já tá bem molhadinho e aí eu vou cortar esse bolinho e vou banhar aqui pra poder passar no meu açúcar como se você fosse empanar então o bolo isso o bolo gelado de coco normalmente a gente banha na calda passa no coco e finaliza esse daqui a gente só vai passar no açuquinha no açúcar isso tá? eu vou dividir ele em tamanhos menores ó é um excelente faça e venda também né? maravilhoso esse daqui tem muita procura pra festinha na escola porque às vezes não pode levar o bolo inteiro então tem que levar por criança né? e lá nós vendemos por criança então a mãe compra alguns pedaços e leva pra escolinha ó aqui ele já tá bem molhadinho mas eu venho aqui e banho mais um pouco você banhou só as laterais não? não, ele todo tá todo molhadinho e aí eu venho aqui no açúcar e adoça ó faço no açuquinha vou colocar nesse pratinho aqui vou fazer mais um Stephanie isso é muito bom delicioso você em casa pode servir assim ou como você trouxe também né? na travessa na travessa que aí é só cortar e assim é um faça e venda também bacana porque tem umas travessas que você consegue comprar que a pessoa pode levar embora né? ah sim então você monta na travessa e deixa ela levar ó vou finalizar com um cremezinho e com a manga fica tão mais bonito né? sim fica um acabamento mais limpo né? ó o açúcar pode pôr uma quantidade legalzinha e aí a gente vai maçaricar aqui apertando esse momento é lindo é a alegria das confeiteiras a gente gosta bastante ó sempre no mínimo tá? não precisa chacoalhar ele porque quanto mais você chacoalha mais gás sai aproxima bem e doura o bolinho que imagem doura o bolinho tem gente que gosta mais douradinho tem gente que gosta mais douradinho e tá pronto o nosso bolo gelado meus parabéns Stephanie eu ainda nem experimentei mas já reconheço todo o sabor maravilhoso deste bolo vou dar um recado e já volto pra que a gente experimente essa delícia juntas e que delícia né? isso é demais gente vocês viram? a gente tá aqui já suspirando vocês viram gente? esse cheiro do açúcar queimado nossa me lembra uma infância tão gostosa a gente tava aqui falando sobre isso domingo pudim da dona Marinês né? afinal de contas as nossas mães chamam o Marinês a minha faz um pudim daquê ai desculpa te juntei vocês são tão parceirinha desse jeito como é? elas é irmã então ai tia não sabia não sabia só tem uma diferença na grafia mas na forma de falar não é Maria e Guinês o dela é separado mas quando a gente fala fala Marinês beijo mãe eu tenho certeza que ela tá assistindo agora beijo mãe ó vamos ver juntas beijo pras duas também obrigada tia maravilha do corte por favor vamos lá até eu vou pôr pra ver se acabou a casinha tá minha e olha a umidade do bolo gente nossa eu adoro ver eu como só depois de ver vocês partir toda vez eu fico olhando agora eu vou nossa que bolo maravilhoso eu não tenho palavras pra esse bolo muito molhadinho é muito gostoso e olha que bonito que fica a gente embrulhadinho ó no papel alumínio é perfeito a festa de aniversário qualquer evento fica lindo muito vendável super bonito mesmo e é super barato esse creme é aquele creme de confeiteiro? é é um creme belga na verdade porque ele leva o leite condensado ah tá e aí dá pra rechear tudo se quiser fazer no meio do donut em sonho tudo é esse aqui é um creme confeiteiro ali é um creme confeiteiro é gente e dá pra saborizar com chocolate dá pra colocar coco fica uma delícia ele é muito você falou barato quanto? um pra fazer? é olha você vai gastar nessa receita você vai gastar no máximo aí uns 12 reais nela toda e quanto eu vendo cada bolo? cada bolo eu hoje lá vendo por 5,50 já tem um lucro muito bom muito bom é porque você vai gastar uns 12 reais na receita toda com dois pedaços já paga o bolo é essa e mais aquela com quatro ovos tem de duas com quatro ovos desse tamanho sim tem de bem a gente fez metade da receita eu li que o pessoal gerou uma confusão nas redes sociais nas redes sociais está metade da receita exatamente tá então o que eu passei pra vocês que é a receita completa é o dobro isso então é o dobro da receita que está escrita nas redes sociais mas qualquer dúvida arroba dulce pode mandar mensagem confeitariaartesanal eles já estão acostumados eles mandam confeitariaartesanal eles mandam só não fica na dúvida reposta faz me manda mensagem no whatsapp assim que é bom né Dulce sim mas são maravilhosos e você faz de tudo de tudo só não fazemos muito a linha dos salgados fritos mas os pães recheados tortas quiches roscas bolos caseiros tudo que é da parte da confeitaria nós fazemos lá entrega entregamos assim inclusive agora recentemente a gente tem um casamento que nós vamos fazer em Paraty ah que chique sim e aí ela encomendou os bem casados que nós fizemos aqui que legal sim não precisa de assistente pra comer né tia senhora é pra comer pra acompanhar exatamente segurança de bem casado eu fico lá assim isso repositor de docinho na mesa ai adoro segurança que não segura nada vai tudo pra dentro né vai come um reponh um come um reponh um esse é um pãozinho doce para turma um pãozinho doce é amanteigado e é recheado ou não nossa isso com uma geleinha também né eu queria saber se esse é doce ou salgado aquele que tá ali esse é salgado salgado esse é de presunto e queijo ai que delícia é uma trança aquele é coco rosca de coco e um bolinho de formigueiro e os tradicionais donuts que a criançada pira né não só a criançada é né ai meu deus do céu a gente pira também eu senti que tem alguém que quer dar uma belescada no nada no quarto tipo assim eu senti que ai não a criançada mas olha esse alguém é o Thiago é pra comer é pra comer eu vou cortar então pro pessoal de casa isso 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 aqui ó a câmera aqui ó já passa o café ai amor perdão eu vou servir não olha isso ai não vai levantar e tudo não eu não preciso só passa o burro que a gente serve olha isso faço questão fofinho gostoso com bastante creme confeiteira o senhor aceita primeiro a senhora depois a senhora eu senti assim um desejo de experimentar também café senhoritas senhoritas você viu que eu já acho que é menina né bom é temos um neném imagina que não né opa parabéns que delícia ninguém falou pra ela ainda mas é gêmeos olha a turma tá escondendo mas é gêmeos não queria te falar nada não mas quando eu descobri que eu tava grávida quando eu fiz o meu teste ou a moça do laboratório falou pro meu marido assim nossa eu acho que é gêmeos a gente já assim segurando na cadeira já com leve desespero ela falou assim porque deu muito alto o meu aconteceu a mesma coisa mentira meu primeiro ultrassom a médica viu algo separado assim ai ela falou pode ser que tá crescendo um segundo ai eu falei não isso não tá crescendo pode ser não é mentira não não tá crescendo nada ai quando a gente voltou pra garantir ela ai não não é nada ai eu ah é o meu foi basicamente isso imagina eu passei por isso também mas eu já tava fazendo o ultrassom do meu terceiro da minha terceira no caso tava lá no ultrassom olhando ai que bonitinho o coraçãozinho tá batendo tá tudo certo tá tudo ótimo mãe mas tem uma outra estrutura aqui ao lado peraí seremos 5 de repente de 2 a gente ia passar pra 4 ia dobrar o número de filhos assim né eu gelei também segurei na cadeira falei meu Deus mas não provavelmente algum teve ali uma fecundação mas não vingou e o corpo já tava absorvendo mas era desesperador desesperador igual vira e mexe acontece olha os quintos você fala você imagina que o pai e uma mãe falaram eu fiquei grávida dois anos do pepito de gêmeos depois eu descobri que não era uma gestação de elefante dois anos do pepito pra você ver nossa é o negócio foi psicológico total psicológico total ele falava nem sei eu falei ah eu lembro é isso uma delícia encerrar o programa com você muito obrigada por esse presente imagina eu te agradeço recomendo de coração que você aí em casa faça essa receita porque vale a pena muito muito e obrigada time obrigada meus amores sempre uma delícia estar aqui com vocês beijo turma obrigada viu minha linda obrigada beijo meus queridos a gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe de uma música que está estouradíssima no rádio vamos lá bota aí freedom 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 Legenda por Sônia Ruberti